Gourmite Elemental Fusion Agora com o altar da vida Você posiciona o Gourmite e ele fala Super Energia Eles estão ainda mais poderosos Eu sou o Invencível São cinco povos com novos heróis Prontos para uma surpreendente batalha E tem também os Gourmites com sons Guerreiros ainda mais fortes e corajosos Gourmite Elemental Fusion O regresso dos senhores da natureza É da Long Jump Gourmite Elemental Fusion